Deniro Telles, previdente de 18 anos, foi preso suspeito de participar da morte da menina Anne Caroline França Campelo, de 8 anos, em janeiro. Deniro foi preso na casa de parentes no setor Veracruz, em Goiânia. Ele foi surpreendido pela polícia na porta de casa jogando futebol. Deniro confessou o crime e deu detalhes do dia em que saiu de casa, na companhia de Jalisson, disposto a matar um rival do tráfico de drogas em Aparecida de Goiânia. Como ele não encontrou a pessoa que pretendia matar, para não perder a viagem, foi essa mesma expressão usada por ele ao contar a história para a polícia, ele então decidiu ir até a casa de Lucas, com quem também tinha uma rivalidade, e tentou matar o jovem. Deniro dirigiu o carro e Jalisson foi quem atirou contra Lucas na porta de casa, no Jardim das Esmeraldas, durante uma festa de aniversário. Ele disparou duas vezes e um dos tiros acertou a irmã de Lucas, Anne Caroline. Ela morreu na hora. O carro e a pistola .40 não foram encontrados. O veículo e a arma pertenciam ao Deniro e tanto o veículo quanto a arma eles não foram encontrados. Segundo o Deniro, ele havia abandonado esse veículo e a arma ele teria vendido para um terceiro e não declinou o nome dessa pessoa. Jalisson Júlio de Oliveira, de 22 anos, continua foragido. Segundo a polícia, ele pintou os cabelos de loiro e usa um nome falso nas redes sociais. A polícia espera que a divulgação das fotos ajude no trabalho de investigação. Doido a polícia, ele o deus e os cabelos de loiro e usa um nome falso nas redes sociais. Doido a polícia, que o da polícia GBPAD no trabalho de investigação. Obrigado.